O que eu sozinho posso fazer de certo é a escolha da equipe, você resumiu tudo, é como o empresário, o empresário ele vai escolher quem vai trabalhar com ele. Então eu tenho certeza que eu escolhi muito bem os nossos secretários, vamos pegar o secretário da fazenda, por exemplo, eu não escolhi pessoas que eram amigas minhas ou de grupo político, porque eu nem tinha grupo político, eu falei assim, quem que é o melhor contador de Maringá, que tem credibilidade, que é uma pessoa muito séria, aí o Orlando Chiqueto, ligado à associação comercial, ligado ao sindicato dos contabilistas, uma pessoa séria, respeitada, nós fomos lá e convidamos ele para ser secretário da fazenda, ou seja, eu não pus uma pessoa da minha confiança, a secretário de licitação, licitação, compras, almoxarifado, patrimônio da prefeitura, desde o primeiro dia do meu mandato, é o Coronel Karsten, o Coronel Karsten é um militar da reserva altamente sério, super rígido, com destaque na polícia militar, com uma conduta absolutamente libada, é quem eu levei, eu nem conhecia ele, eu vou levar uma pessoa como essa, que é um coronel libado, que é quem vai cuidar das nossas finanças, das nossas compras, das licitações, e assim posso citar vários outros secretários, talvez um secretário ou outro, mas eu já tirei lá atrás, graças a Deus. Já teve uns desplazeres. Ah, mas eu acho que não foi muito bem não, teve uma decepção que eu tive de um secretário, mas de tantos secretários, mas é importante deixar uma coisa clara, estou administrando 2 bilhões e 650 milhões, como você disse, estamos no sétimo ano de mandato, eu não respondo nenhuma ação de probidade, não tenho nenhuma condenação por irregularidade administrativa, todas as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, isso é um caso raro, Eduardo, eu estou falando para você, porque se você pegar ex-prefeitos de Maringá, todos eles, tem ex-prefeito que tem quatro anos, contas bloqueadas até hoje, com processo, com condenações, e não são poucos, os ex-prefeitos de Maringá praticamente todos têm processo na justiça, têm condenação, respondem até hoje, eu não respondo, então o que eu quero dizer para você é o seguinte, você tem que ter integridade na condução, escolher pessoas sérias, honestas e competentes, e aí a coisa vai acontecer, agora não é fácil.